Fugueira Ouvi o grito de doente, um homem que falava a verdade, mas botando pra fora tudo o que sentiu na pele, mas ninguém lhe dava ouvidos, não Ouvi o grito de doente, um homem que falava botando pra fora tudo o que sentiu na pele, mas ninguém lhe dava ouvidos, não Deixou a marca da fogueira que acendeu pra se livrar do fio que mata, miséria impune, notável, sincera, não acaba nunca Deixou a marca da fogueira que acendeu pra se livrar do fio que mata, miséria impune, notável, sincera, não acaba nunca Nunca iria, pareci inofensiva, mas te dominou 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 Dormenou, dormenou, dormenou Dormenou, dormenou, dormenou O difícil é desviar de quem tá sempre querendo Ela mantém a porta aberta, ela te faz instrumento Se já não dominou Ouvi o grito de doente, um homem que falava Mas ninguém se voltava botando pra fora tudo o que sentiu na pele, ninguém lhe dava ouvidos, não Deixou a marca da fogueira que acendeu pra se livrar do fio que mata, miséria impune, notável, sincera, não acaba nunca Deixou a marca da fogueira que acendeu pra se livrar do fio que mata, miséria impune, notável, sincera, não acaba nunca Pareci inofensiva, mas te dominou Pareci inofensiva, mas te dominou Pareci inofensiva, mas te dominou Música Pareci inofensiva, mas te dominou 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 Te dominou, dominou